Esse é o rapaziada do YouTube que me acompanha aí, é o Emerson Brasso na área novamente, junto com o parceiro Ricardão aqui, tirando onda na viola aqui. Tô cantando a música pra vocês, é de minha autoria, o título é Posso Ler Seus Olhos. Beleza? Vamos lá. O amor está no ar Seu jeito É tão contagiante Da vontade de amar Veio lá do céu E entrou de vez Na minha vida É o coração Quem vai dizer É uma tentação Só olhar nos olhos Pra entender Doce Paixão Te enlouquecer Me abraça e me beija Me dá seu calor De corpo e alma eu quero O seu amor Você é a verdade que eu sempre quis Eu sei que posso te fazer Feliz Me abraça e me beija Me dá seu calor De corpo e alma eu quero O seu amor Você é a verdade que eu sempre quis Eu sei que posso te fazer Eu sei que posso te fazer Eu sei que posso te fazer Feliz Filho dos teus olhos Que o amor está no ar Seu jeito É tão contagiante Da vontade de amar Vem lá do céu Vem lá do céu E entrou de vez Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu sei que posso te fazer Eu sei que posso te fazer Feliz Me abraça e me beija Me dá seu calor Conde, 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 conde Valeu, Ricardão. Arrebentou, mano. É isso aí. Falou, rapaziada. Valeu.